É isso aí gente, estamos de volta com mais um Encontro do Samba. Pra você que não conhece, o Desca, convidado a todos meus amigos pra dançar agora. Vamos lá! Fogo, meu paixão, nas águas da felicidade, vermelho e branco é axé. Cala o banho de amor, amor, idade, purificando o maravão de que ter fé. A chama da esperança, o povo pode transformar. A eleia, não vai nascer um novo dia, desde o ar que se respira, e o tempo a sofrer. E no avanço dessa tecnologia, e com a voz da academia, é uma questão de querer, aprender a cuidar e saber preservar. O samba vai tocar seu coração, é um alerta, amor inteiro. A vida em nossas mãos, buscando a soção, canta meu salgueiro. O bem que a gente planta, mora-te nesse chão, canta salgueiro. Estamos de volta com mais um Encontro do Samba. Pra você que não é de Porto Alegre, é de outra cidade, a gente vai apresentar pra você agora a Udesca. União dos destaques das escolas de samba aqui do Carnaval de Porto Alegre. E pra isso, eu vou chegar agora aqui pra falar com as nossas queridas Tiquita, meu amor. Tiquita que é a nova presidente da Udesca. Tiquita, antes de mais nada, já queria apresentar um grande trabalho aqui. Por favor. Você que vai fazer parte da Udesca, vai ganhar sua carteirinha. Linda. E a Tiquita vai contar um pouco como é que está sendo esse trabalho de renovação da Udesca, Tiquita. Seja bem-vindo aqui no Encontro do Samba. Olá, Vinícius. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço pra falar um pouquinho das coisas da Udesca. A Udesca vem fazendo um trabalho e uma nova formatação do que seria, então, unir e congregar com os destaques do Carnaval de Porto Alegre. Essa gestão, então, assumiu no ano passado, no finalzinho de 2013. E a proposta, a releitura dessa gestão é fomentar, então, o Carnaval de Porto Alegre, qualificar e representar os destaques, os segmentos de porta-bandeira, porta-estandarte, mestre-sala. E essa gestão também inovou com a inserção dos intérpretes mestres de bateria. A TV é transmitida para a Alegre, para a Uruguaiana, Pelotas, e lá, de repente, o pessoal não conhece, não sabe o que é a Udesca. Niri, podia explicar para a gente, para o pessoal que não é da cidade, de Porto Alegre, não conhece o que é a Udesca, que, de repente, acho que a gente só tem aqui. A Udesca só tem aqui, a princípio, só aqui em Porto Alegre. A gente criou a Udesca no ano 2000, em julho de 2000, inicialmente com a proposta de agregar mestres-salas, portas-bandeiras, portas-estandartes, passistas, comissões de frente. Com essa nova gestão, a gente incluiu os intérpretes e diretores de bateria. A gente procura o que através da Udesca? É qualificar os destaques e dar estrutura para eles poderem desenvolver o trabalho melhor na avenida, no dia do desfile. Porque, principalmente, como a Udesca foi criada inicialmente para mestres-salas, para os destaques dançantes, a gente tem sempre dificuldade. Pessoal, as meninas para onde se maquiar, onde se arrumar. Dá um problema na fantasia, não tem onde se arrumar, não tem quem possa ajeitar, arrumar uma pluma, ajeitar a cabeça. Então, a Udesca foi criada inicialmente para isso. Auxiliar os destaques. Exatamente. E eu sei que a Udesca tem um espaço dentro do Porto Seco, que esse ano, com a sua gestão, você está inovando algumas coisas. Eu queria que você explicasse para o povo daqui de Porto Alegre quais são as inovações, principalmente para o dia do desfile. Perfeito. Isso é uma das ações, além da carteirinha, então, de fazer um novo regramento para a gente poder perceber quem são os destaques do Carnaval de Porto Alegre. E uma da nossa proposta, e foi bem ambiciosa, é, então, fazer uma releitura, uma nova formatação de estrutura no dia do desfile para o destaque, que é a Menina dos Olhos, que é o Camarinho Udesca, e que foi apresentada, então, ao senhor prefeito, ao coordenador de manifestações populares, e, enfim, a todo o segmento Carnaval, Liespa, Cepars, que nos receberam com muito carinho e entenderam o que é a proposta do Camarinho Udesca, que é, então, ajudar o destaque em toda a sua estrutura no dia do desfile. Essa estrutura sempre já havia sido feita, então, pela gestão anterior, mas nós queremos dar uma outra formatação bem mais qualificada, colocar profissionais aderecistas, colocar uma costureira, e um espaço em que o destaque realmente se sinta privilegiado, porque é ele que faz o Carnaval de Porto Alegre, então, ele merece essa ênfase e esse destaque para o seu bem-estar no dia do desfile. Pô, ficou bonito, hein? Projeto da Amiga Niri. Ficou bonito o projeto. A gente podia colocar aqui uma roda de samba, podia colocar aqui a TVE junto nesse projeto, de repente, saindo daqui, a gente poderá conversar sobre isso, que a TVE vai transmitir o Carnaval no domingo de Carnaval e na segunda-feira, de repente, a gente pode fazer essa parceria Udesca-TVE, e, quem sabe, lançar um troféu, porque a Udesca tem um troféu, de repente, a gente podia ver uma forma aí na direção, em fazer uma festa e unir essa parceria TVE e Udesca, assim, para a gente dar alguns troféus aí para o pessoal que se empenha. Com certeza, todo o destaque merece essa congregação que seria, então, o troféu. E muito obrigada por, então, propor isso, porque realmente já era uma das nossas intenções, que a TVE também venha fazer parte desse processo, esse processo inovador de estruturar o destaque do Carnaval de Pronto Alegre. E, Tiquita, eu não era considerado destaque porque eu sou cantor, seu intérprete. Agora, graças a Deus, nessa tua nova gestão, a gente está sendo considerado um destaque do Carnaval de Pronto Alegre. Eu quero me associar. Muitas pessoas querem, tem o puxador que quer, mas não sabem como se associar. Explica para a gente como é que a gente chega até a Udesca para se associar, ganhar essa maravilhosa carteirinha aqui e fazer parte, ganhar todos esses benefícios que vocês estão tendo para a gente. Perfeito. Uma das ações, então, dessa gestão foi criar o site. O site da Udesca é www.udesca.com.br. Ali, tu pode ter todas as informações de todas as ações da Udesca. Mas, então, como se associar? O destaque, então, ele vai preencher uma ficha, vai acessar o site, ele vai fazer a sua ficha de cadastramento, ele vai ter, então, que fazer a cópia do seu RG, apresentar duas fotos, né? E pagar, então, o que nós chamamos de anuidade parcial, porque o tempo em que nós recebemos da gestão, ele não completa o ano todo. Essa importância, que é o valor de R$ 30,00, então, é dar subsídios para que a gente possa confeccionar a carteira, camisetas, e também o nosso trabalho, que é dar o suporte de maquiagem no dia da avenida, vai ter o serviço também de manicure. Então, ali, através do nosso site, o destaque vai saber e acompanhar perfeitamente todas as ações da gestão, inclusive, como se associar. E qualquer dúvida, também estão ali à disposição os números de telefone. O povo do Carnaval, Ney, sabe que, chegando a hora ali, sempre tem algum probleminha, né? Às vezes, um alfinete resolve o problema do destaque, né? E isso a Udesca vai estar ali para fazer isso. Exatamente. Além da estrutura, como a Chiquita falou, de ter o maquiador, de ter manicure, cabeleireiro, para os destaques, no camarim, vai ter uma equipe que vai ir lá na concentração, e, ó, caiu a minha pluma, soltou aqui um detalhe aqui na minha fantasia, vai ter o pessoal para fazer esse trabalho lá na avenida. Eu vou perguntar para quem está sendo beneficiado, né? Meu amor, para você, com essa nova gestão, como é que está sendo feito esse trabalho, como é que está se sentindo sendo destaque do Carnaval e tendo todo esse suporte? Estou me sentindo muito valorizada. Realmente, é surpreendente, todo o trabalho que elas estão fazendo para nos dar esse suporte, esse apoio, porque realmente chega na hora, tem aquele momento nervoso, uma tensão, e, tendo toda essa estrutura, a gente se sente muito valorizado e muito feliz. Que bom ver o Chiquita, está sendo valorizado o seu trabalho. Meu amor, olha só, nesse projeto que você está fazendo aqui, e eu vi que é muito bonito, vai ter um espaço para várias pessoas ali, do Carnaval. Existe algum projeto em relação a credenciamento do pessoal do Carnaval para conseguir chegar? Às vezes, a gente vê, é até uma reclamação que estou fazendo em prol dos destaques, a gente vê muita gente que não faz parte do Carnaval com um crachazinho de diretor de não sei do quê e entra ali na avenida e não faz parte do Carnaval. E muita gente que faz parte, como trabalha, como mestre da Pada Bandeira, passista, intérprete, até mesmo carro de som e muita gente que faz parte do Carnaval não tem esse acesso. Tem algum projeto sobre isso, juntamente? Eu sei que não é você que vai conseguir isso, porque tem pessoas acima que, de repente, não estão dando esse suporte, mas conversar com a Liespa e conversar com a Serpa, para dar esse suporte para o destaque, de repente, ter o seu lugarzinho ali, porque eles querem desfilar e também querem ver os outros desfilar. E, às vezes, não tem... E, às vezes, não tem o suporte necessário. E, já que a Udesca está aí, é uma luta da Udesca para que isso aconteça? Com certeza. Isso é uma das ações, então, que nós já estamos trabalhando. Nós fomos até a manifestações populares, IESP e a CEPARS, e estamos, sim, lutando por esse direito. Porque são as pessoas que fazem o Carnaval, o destaque entre os componentes de ala. Mas, então, uma das ações, que foi bem acolhida através das manifestações populares, é que, apresentando esta carteirinha, terá acesso, então, a algumas dependências do Porto Seco, que até, então, o destaque não conseguia. Como é que eu posso te exemplificar melhor? Eu já vi destaque saindo... Chegamos que o seu carro não tem... credenciamento, não tem como entrar, larga o carro lá no meio do nada, sai correndo com a sua fantasia para desfilar. Isso é... Perfeito. Tem aquele primeiro acesso, então, na avenida, que ali só entra carro que tem a credencial. Apresentando a carteirinha da Udesca, nós conseguimos que esse carro, ele possa chegar até os barracões, ou, então, até ali a entrada principal dos camarotes, que já é um avanço para o auxílio. Então, nós estamos também pedindo, então, aos gestores do Carnaval que olhem com bons olhos para o destaque do Carnaval e que, sim, coloquem ele numa posição bem melhor de desfile, que ele possa realmente apreciar o Carnaval. Muito obrigado, Tiquita. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, mas essa conversa é muito boa. Muito obrigado, Nili. Queria já desejar uma boa sorte nessa tão apertada. E eu queria prestar uma homenagem aí ao pessoal lá dos Canudos, né, Tom? Nossa gente. Nossa gente. A gente vai estar lá no Carnaval, então vamos cantar o Samirredo. Canudos, Alegretes. Vambora! Tom Astral! Laiá, láiá Olhenos do Canudos! Laiá, láiá O Alegrete! O Carnaval só tem a agradecer O cara sempre foi você A verde e branco Pede passagem para homenagear O mago da folia Artista sem igual Danilo Santos, nosso Carnaval A Verde e Branco Pede passagem para homenagear O mago da folia Artista sem igual Danilo Santos, nosso Carnaval Alegre! Hoje, tão colorida A mais querida Vem exaltar Avenida Com emoção Danilo Santos, orgulho Desse pavilhão O lixo Virava luxo O glamour Em cada nova criação Portados, pedarias Com brilho, multigor Enredos, sem inscritos Sempre com amor O mago da alegrete Existe muito mais A luz não te esquecerá jamais Esse balanço Eu vou daqui pra lá No verde e mar Azul do samba No circo Alegria geral Negretude africana Salamanca do jaral Esse balanço Eu vou daqui pra lá No verde e mar Azul do samba No circo Alegria geral Negretude africana Salamanca do jaral Olha o povo!